Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre tratamento do seu couro cabeludo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, achei que gostou muito e gostei. E se você for nova pra aqui, já se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então me ensina, nós hoje eu vou trazer alguns tratamentos que dá pra você aí tá tratando o seu couro cabeludo, devolvendo a saúde pros seus fios. Porque muita gente não sabe, mas pro nosso cabelo ser um cabelo saudável, um cabelo tratado, você precisa tratar do seu couro cabeludo. Não é só aplicar produtos na extensão do seu fio, isso vai manter somente os fios saudáveis. Então você tem que fazer um tratamento no seu couro cabeludo, principalmente se você tiver caspa, coceira, irritação. Então todos esses problemas podem ocasionar a queda capilar, ocasionar o afinamento do seu fio. Então por isso você tem que tratar o seu couro cabeludo. E hoje eu vim trazer três formas de você estar tratando aí na sua casa, de forma fácil, muito rápida, com ingredientes que talvez você tenha aí na sua casa. Então vamos embora pra primeira forma de tratar o seu couro cabeludo. Então a primeira forma de estar utilizando ela no couro cabeludo, é uma forma assim que eu amo demais, e eu sempre tô falando dela aqui no canal. Que é aplicar a babosa no seu couro cabeludo. Pode ser uma coisa muito simples, muito fácil, mas que tem benefícios assim, muito, muito bons. A nossa babosa possui enzimas que ajudam a remover as células mortas, devolvendo os minerais pro nosso couro cabeludo, as vitaminas. Ela é uma planta muito rica, então ela traz todos esses benefícios pro nosso couro cabeludo. Então você pode estar aplicando a babosa duas vezes na semana no seu couro cabeludo, porque assim vai promover esse tratamento no seu fio, vai ajudar a manter o couro cabeludo mais saudável, limpar, purificar o couro cabeludo, que isso é tão importante. Então se você tem a raiz oleosa, já testou de tudo, não sabe o que fazer, minha filha testa a babosa aí no seu couro cabeludo, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Além de deixar o fio mais hidratado, o couro cabeludo muito mais saudável. A única ressalva que eu tenho aqui, na hora que você for aplicar a babosa, você tem que limpar bem o seu couro cabeludo depois. Então você vai pegar o gelzinho da babosa, vai aplicar aí o seu couro cabeludo, vai deixar agir por uma hora, depois que você deixou agir esse tempo, você vai lavar muito bem o seu couro cabeludo. E é só isso, tá gente? Depois você prossegue com os tratamentos que você tá acostumada. A babosa, você tem que retirar bem ela do seu couro cabeludo depois que você aplicou, porque senão ela vai ficar resquício, aí vai parecer uma falsa caspa se você não lavar o seu cabelo direito. Então você tem que sim, aplica ela, faz o tratamento, mas depois você retire ela totalmente pra não ficar acúmulo de babosa no seu couro cabeludo. Então vamos para o segundo tratamento, que é um tratamento também muito facinho de fazer, mas que assim, me salvou. É uma receita muito facinha de fazer, eu até trouxe ela aqui no canal, que é utilizar o óleo essencial de lavanda. Esse óleo, ele promove acalmar o couro cabeludo, então se você tá com alguma irritação, essa receitinha vai te ajudar muito, ela acalma. Se o seu couro cabeludo estiver irritado, estiver com alguma inflamação, ela vai ajudar a dar essa acalmada, ajudar a você não ter tanta irritação assim no seu couro cabeludo. Então essa receitinha também é muito facinha de fazer, você vai precisar de 25ml de óleo, pode ser o óleo da sua preferência, eu utilizei o óleo de semente de uva nessa receitinha. E também vai adicionar apenas 3 gotinhas do óleo essencial de lavanda. Essa receitinha você vai aplicar no seu cabelo sujo e depois você vai lavar normalmente e voltar aos tratamentos que você tá acostumado. Essa receitinha, ela vai purificar o seu couro cabeludo, então vai acalmar, vai deixar o seu couro cabeludo mais tratado também, porque tem inúmeros benefícios. O óleo vai ajudar nesse tratamento também aí, ajudar no seu crescimento, no fortalecimento do fio. Então é muito importante você fazer esse tratamento, se você tá aí com alguma coceira, utilizou algum produto que te deu alguma irritação, utiliza essa receitinha que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E por fim, né, não podia faltar um detox no seu couro cabeludo, eu fiz todo o passo a passo junto com vocês, então não tem segredo nenhum. Então, meus lindas, esse detox no couro cabeludo é muito importante pra manter o nosso fio muito mais saudável. Então eu tô com o cabelo preso aqui, porque eu já fiz um pré-shampoo, então é muito importante, se você tem a ponta, o comprimento, né, a ponta do seu cabelo bem ressecada, é importante você fazer o pré-pull pra conseguir não ressecar a ponta do seu cabelo, porque a argila, ela acaba ressecando. E a primeira coisa que a gente faz é aplicar um tônico, pode ser o tônico que você tiver aí na sua casa. Vou tentar aplicar sem soltar o meu cabelo, gente, porque senão eu vou me lambuzar inteira. Então você aplica esse tônico aí no seu couro cabeludo, vou ter que soltar o cabelo. Ó, eu apliquei uma grande quantidade de produto no meu fio pra não ressecar depois, tá? Então eu vou aplicando ele aqui. Você tem que aplicar esse tônico um pouquinho antes, tá? Mas como eu tô gravando com vocês aqui, é tudo bem rapidinho, mas é bom você aplicar ele antes pra conseguir realmente amolecer mesmo o seu couro cabeludo. Então eu vou aplicando ele aqui e massageia, tá? Isso é muito importante também pra estimular o tônico que você tá utilizando. Como vocês viram, eu não charquei muito não. Então eu vou pegar a minha argila. O ideal é que fosse uma argila verde, mas eu não tenho. Deixa eu abrir aqui. Eu só tenho a argila preta. Mas dá certo também, é que a argila preta ela resseca um pouco mais. Se você tiver a argila verde, ela é melhor. Ó, argila preta. E vou utilizar uma colher dela. Vou pôr ela nesse recipiente aqui, ó. De preferência, faça isso no banho, tá, gente? Porque aí não faz tanta sujeira. Aí, coloquei uma colher dela. E vou adicionar soro fisiológico. A consistência dessa argila, gente, tem que ser diferente da consistência que a gente aplica na pele. Ela não pode ser muito dura. Então eu vou colocar mais ou menos umas duas colheres. Tem que ir vendo conforme você vai mexendo. Tem que ter mais soro do que a argila em si. Ó, vou mexer aqui, ó. Ficou bem líquida. E esse é o ponto, tá? Acho que não vai dar pra mostrar. E pra complementar e ajudar ele no tratamento, eu vou adicionar uma colher, gente, de probentol. Ou bepantol, dexpantenol, esse daqui. Qualquer marca, tá, gente? Eu vou adicionar mais ou menos uma colher. Vou borrifar ele aqui. Porque ele ajuda a hidratar. Como a minha argila é uma argila preta, ele vai ajudar bastante. Então eu já coloquei mais ou menos uma colher. Vou misturar. Esse detox é muito importante pra manter o seu couro cabeludo mais saudável, mais tratado. Então eu vou aplicar ele aqui. Vou ter que soltar meu cabeludo de novo. O problema com o espelho é que eu tenho que estar atrás de mim, né? E eu não tô conseguindo ver nada. Então eu acho que vou virar aqui pra conseguir aplicar, gente. Senão eu vou fazer uma lambança maior ainda. Ó, aí eu venho com o pincel. Se você não tiver o pincel, pode ser com a mão mesmo. E vou aplicando. Aí vai repartindo o cabelo. Por isso que é importante você aplicar o tônico antes, pra ele amolecer mesmo. E você conseguir fazer esse detox, ó. Então vou aplicando. Virando. Vou tentar mostrar mais de pertinho pra vocês. Parece um pouquinho demorado, mas é porque eu tô gravando e falando com vocês. Mas é bem rapidinho esse detox. E vocês vão perceber que esses dias eu fiz a descoloração do meu cabelo. Então eu tô fazendo esse tratamento antes eu descolorei o meu cabelo. Porque depois o meu cabelo vai estar um cabelo mais debilitado. E eu não vou poder fazer esse detox. Até eu conseguir recuperar ele totalmente. Então eu te recomendo fazer antes isso também. Antes de você fazer a descoloração. Pra não tá ressecando muito o seu cabelo. E depois você ter problemas aí de seu cabelo não aguentar, né. E esse detox, gente, é assim, maravilhoso. Eu amo fazer. Então, eu consegui mais ou menos aplicar por todo o meu cabelo. O segredo agora é. Você vai deixar ele agir um pouquinho. E o que que você vai fazer? Massagear. Ó, essa massagem é o segredo. E conforme eu fui aplicando, né. Já foi secando aqui na frente. Então, ó. Já pode ir massageando. Porque vai devolver os minerais. Vai fazer essa esfoliação no seu couro cabeludo. E depois é só lavar o seu couro cabeludo normalmente. Como você tá acostumado. E aí não tem segredo, né, gente. Eu vou lá debaixo da água. Deixa essa argila escorrer toda. E depois que eu senti que já tirou toda essa argila. Aí sim eu venho com o meu shampoo. O ideal é que você utilize um shampoo mais hidratante. De preferência que não tenha sulfato. Vou até pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. O que eu vou utilizar hoje pra lavar meu cabelo é esse daqui, ó. Porque ele é muito hidratante. E não vai ressecar o meu cabelo quando eu for lavar e tirar essa argila. Se você vir com um shampoo muito limpante. Ele vai ressecar ao extremo o seu cabelo. Então deixa ele agir uns 5 minutinhos e depois lava o seu cabelo normalmente como você tá acostumado. E é só isso. Eu faço esse tratamento ou uma vez na semana quando o cabelo tá precisando daquele detox. Mas como o meu cabelo é um cabelo mais ressecado. Ele é misto, mas o comprimento dele é muito ressecado. Então eu vou dar um intervalo a cada 15 dias. Aí vai depender muito do seu tipo de cabelo. Então eu vou acabar de esperar esse tratamento aqui agir. Vou lavar e não tem mais segredo nenhum. É só isso, gente. Então você não pode fazer essa receitinha com muita frequência. Porque é um detox mesmo. É pra purificar o seu couro cabeludo. E assim você vai ter um couro cabeludo muito mais saudável, muito mais tratado. Essas receitinhas é pra você tá cuidando aí do seu cabelo em casa. Mas se você perceber que você tá com uma coceira muito intensa, tá com muita caspa. Você tem que procurar sim um profissional. Porque isso pode ser um problema muito sério. E agravar se você não tratar. Então depois que você aí já assistiu esse vídeo, procura aí o seu dermatologista, um terapeuta capilar pra tá tratando esse problema do seu couro cabeludo. E ajudando aí com as receitinhas caseiras também vai te ajudar demais. Mas lembrando, isso pode ser um problema mais sério ainda do que você pensa. Então procure sim sempre um profissional pra ele descobrir a causa. O que que tá causando essa irritação do seu couro cabeludo, essa coceira, essa caspa. Porque aí sim você vai tratar o mal pela raiz. E as receitinhas vão te ajudar aí a acalmar ainda mais o seu couro cabeludo e manter ele muito mais saudável. E essa receitinha, gente, serve pra todo mundo. Então se você quiser ir fazer essa receitinha, pode fazer. Qualquer uma delas vai te ajudar muito, muito mesmo. Mesmo que você não tiver nada no seu couro cabeludo, ela vai deixar o seu couro cabeludo mais saudável, muito mais tratado. Então eu tenho certeza que essa receitinha, ó, serve pra todo mundo. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito a manter o seu fio muito mais saudável. E fazer com que o seu cabelo cresça muito mais forte e muito mais rápido. Então, assim, desse vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha aí com todas as suas amigas. Me acompanha lá no Instagram que eu tô compartilhando várias dicas com vocês. Dicas mais rápidas, mais práticas do dia a dia. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do que eu tô trazendo por lá também. Vou ficar te aguardando até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau! Tchau!